Gente, tudo bem com vocês? Vou iniciar um passo a passo aqui com vocês. Fiz aí, enviei o último vídeo do tapete incrível e vocês gostaram. Já tenho pedido de vídeo aula da passadeira, então vou fazer logo essa passadeira. As cores que eu vou usar são as mesmas, todos ali numeração 6, fio 6 e agulha 3,5. Então olha só, pela ordem aqui eu comecei fazendo a florzinha, aqui é o barroco multicolor, esse é o merlote, eu acho que é isso, aqui é o verde folha de louro do barroco multicolor também, muito lindo. E aqui as cores que eu vou usar são essas aqui nessa sequência. De um lado vai ser todo o degradê, do outro lado só o cru, né? Então aqui o cru, rosa BB, é um rosa chá mais claro da BB, porém esses dois são mais diferentes, então aqui eu tenho um mais claro, aqui eu tenho um mais escuro. Então vou usar esses dois, aqui é a cor malva, ela parece aí, tá parecendo melancia, né? Melancia ou qualquer outro, que é o goiaba também. É mais ou menos parecido, o malva e aqui o bordu. Essa passadeira eu pensei em fazer ela só usando ali a base do tapete mesmo com uma florzinha e depois ir repetindo as faixas, só que eu acho que vocês podem fazer desse jeito aí, né? Fazer ali o comecinho do tapete e na hora de trabalhar o comprimento da passadeira vocês ir repetindo as faixas. Mas eu achei que não ia ficar interessante essa parte. Deixa eu pegar aqui o tapete. Então olha, vai tremer aí que eu ainda tô com o celular na mão, então pra vocês entenderem. Pra fazer a passadeira eu poderia pegar aqui essa base, né? Trabalhar o quadrado. Eu trabalho até aqui, ó, o rosa, rosa chá. Não, pra fazer o quadrado eu trabalho até o rosa chá escuro, né? E depois eu faço mais duas faixas pra aumentar aqui o comprimento. Eu paro aqui na terceira faixa no cru, porque a largura não pode mexer muito, né? E eu poderia trabalhar aqui. Quando eu chegasse nas faixas, aqui, quando eu terminasse no bordô eu poderia repetir essas cores de novo pra passadeira. Mas, dessa forma eu não achei interessante. Vocês podem fazer aí o que que eu fiz. Resolvi trabalhar dois quadrados. Aqui o começo, né? Onde eu termino de trabalhar largura. Aqui eu terminei na cor rosa chá escuro. Aqui eu formo o meu quadrado. Eu pensei em deixar duas florzinhas. Então eu fiz outro quadrado. Aqui trabalhei um, dois, três, né? Então já aqui termino com rosa chá escuro. E aqui eu deixei a outra parte, porque eu vou fazer da seguinte forma, gente. Eu vou emendar. Vou trabalhar emendando. Então por isso que eu deixei fazer aqui na cor rosa chá escuro quatro carreiras. Porque quando chegar na quarta carreira, eu vou vir emendando aqui nesse outro quadrado. O que que eu quero falar com vocês? Eu tô mostrando aqui no começo pra também explicar que eu peguei, pra adiantar aqui o meu lado, eu peguei o começo da videoaula do tapete. Onde eu gravo aqui o começo, uma florzinha, começo com a florzinha e vou fazendo aí as faixas de um lado do outro. Então eu peguei do tapete. Durante o vídeo vai ter eu falando aí tapete, tapete vocês não estranhem. É só esse começo aí que eu peguei pra adiantar o meu lado. Que eu preciso aqui fazer um quadrado inicial com vocês, pra vocês saberem, né? E depois eu preciso de outro pra fazer a emenda pra ficar no tamanho da passadeira. Vou usar dois e vou trabalhar da seguinte forma. Esse quadrado aqui, completo aqui, ó. Ele dá 39 centímetros. Então, juntando aqui já, 39 com 39, vamos arredondar aí, né? 40 com 40 já vai 80 centímetros. Então, se eu trabalhar três, vai ficar muito grande. Mas só esses dois não vai chegar no tamanho aí padrão de uma passadeira. Que eu gosto, né? Que é de 1 em 20. Então eu vou trabalhar aqui os quadrados, vai dar 80 centímetros. As duas faixas que eu trabalho aqui no comprimento e o bico, dá 15 centímetros. Então, 15 com 15, 30. Ficaria aí 80 com 30... Me perdi 1 em 10. Ia ficar 1 em 10 de comprimento e não vou trabalhar aqui. Quando eu for trabalhar o comprimento, que vai ser a cor malva e a cor bordô, eu vou fazer com seis carreiras. Ao invés de quatro carreirinhas, eu vou fazer com seis carreiras. Mas é melhor eu fazer a videoaula, né? Dar a continuação aqui. E assim vocês vão entender. E nessa medida aqui que eu tô pensando, né? Na quantidade de faixas, vai dar certinho. E tem que ser números pares, porque eu preciso terminar com esse espacinho aqui, ó. Então, eu podia aumentar só mais uma carreirinha pra ficar com cinco. Mas aí, eu vou terminar com um bloquinho aqui. Então, eu tenho que terminar com um espacinho pra depois formar o canto desse tapete aqui, né? E a gente trabalhar aí em volta, formando os leques. Então, bora pro passo a passo. É... Vou começar aí. Vou enviar... Me embaralhei aqui. Fiquei perdida. Já tenho espaço a passo aqui. E daqui em diante, eu vou gravar aqui a emenda com vocês. Depois aí, vocês verem o quadradinho do tapete que eu fiz. Ok? Vamos começar nosso passo a passo. Eu já tenho a florzinha pronta aqui com o square. Você pode fazer qualquer florzinha aí. Rasteira, flor, catavento. Desde que tenha aqui oito pétalas e oito espacinhos aqui pra fazer o square. Então, vou usar a cor cru aqui de começo. Vou fazer quatro carreirinhas desse lado. Subindo, né? E quatro desse lado na cor cru. É dessa forma que eu vou trabalhar. Desse lado aqui, eu vou trabalhar só a cor cru. E desse outro lado aqui, eu vou fazer o degradê. Então, sempre vai ser quatro carreiras de cada, né? De cada lado. Então, pra dar início, vou fazer meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. Pego aqui, ó. Nas duas correntes do leque. E aqui, eu vou fazer... Três pontos altos. Uma corrente de separação, vou pro meu próximo espaço aqui e faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Isso trabalha todo de bloquinhos e separado com uma correntinha. Cheguei aqui no outro leque, nas duas correntes do leque. Aqui, eu vou fazer três pontos altos. Aqui dentro mesmo. Vou virar o meu trabalho e voltar. Aqui, eu vou subir três correntes. Duas alturas do meu ponto alto, uma pra virar. Você faça aí da sua maneira, né? Vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente e no próximo espacinho aqui de uma corrente, eu faço três pontos altos. Faço uma corrente e aqui onde eu fiz o meu ponto alto falso, eu pego aqui no último ponto alto, mais difícil. E faço o ponto alto, fica aqui dessa forma. Vou virar o meu trabalho. Subo duas correntes. Aqui dentro, eu faço mais dois pontos altos. Uma corrente e aqui no próximo espacinho, eu faço três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente e no próximo espacinho, três pontos altos. Aqui dentro mesmo. Vou subir uma, duas, três correntes, duas alturas no meu ponto alto, uma correntinha pra virar. Venho no meu, viro o meu trabalho, venho no próximo espaço e faço os três pontos altos. Próximo espaço, fiz uma corrente de separação. Próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui onde eu fiz as duas correntes, eu pego na segunda corrente e faço o meu ponto alto. Aqui, eu finalizei as quatro carreirinhas desse lado. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Desse outro lado, aqui ó, nessa direção, desse lado, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó. Então, eu não vou fazer com vocês, é bem facinho, bem simples. Comecei com um bloquinho aqui no leque, nesse leque aqui, deixa eu virar pra vocês verem. Aqui no leque, vou pegar o direito com o direito, né? Então, aqui nesse leque, eu faço três pontos altos, separo com uma corrente e vou seguir trabalhando aqui os espacinhos. Quando chegar aqui no leque, eu faço os três pontos altos, viro e volto trabalhando dessa mesma forma aqui. Então, eu vou fazer e volto pra iniciar com a outra cor. De volta aqui, gente, olha. Eu deixo a dica aí pra vocês irem fazendo e arrematando. Porque são muitas trocas de cores, então, fica a arremate pro final pior. Então, o que é que eu faço? Eu divido o fio aqui, três pra cá, três pra cá, e amarro aqui, ó, no pontinho. No meio aqui do espacinho, né? No ponto onde tá o espacinho. Porque assim, quando eu for trabalhando os bloquinhos, aqui vai ficar escondido, né? Esse arremate. A maioria dos meus trabalhos aí que eu faço dessa forma, eu faço aqui, ó. Então, quando eu fizer o bloquinho aqui, ele vai ficar escondido. Aqui da mesma forma. Aqui eu faço, onde tem a correntinha aqui, ó. Eu faço pra ela ficar escondida. Entre os pontos. Depois eu... Deixa eu cortar logo de uma vez. Porque assim eu já fico livre da arremate, né, gente? É bom demais terminar um trabalho e já, no final, já tá tudo arrematado, né? Sentei poupa de um desânimo aí. Quando você vê aquele monte de arremate. Então, olha só. Quatro carreirinhas no cru desse lado. Quatro carreirinhas no cru do outro lado. Aqui vai sempre terminar essas quatro carreiras com o espacinho. A quarta carreira com o espacinho. Porque aqui, quando terminar lá no final, o canto vai ter um espacinho de cá, um de cá. Pra gente formar o canto do tapete. Vira o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar o rosa bebê aqui nessa parte. E o rosa bebê aqui desse outro lado. Quatro carreiras também. Então, vamos dar início. Opa. Eu pego aqui... Faço duas laçadas na agulha. Pro meu ponto alto falso, você pode fazer três correntes. Venho aqui no espacinho. E vou fazer meu ponto alto falso. Aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço aqui, os pontos estão deitados, ó. Três pontos altos. Opa. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui onde eu tinha o leque, ó. Aqui também eu trabalho nesse espacinho. Eu faço três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço aqui de uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui, ó. No leque. Aqui nesse espacinho eu também faço três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço eu faço... Três pontos altos. Aí, ó. Procurei esconder aqui aquele... Aquele nozinho. Então, vou subir uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E volto trabalhando os espacinhos. Para cada espacinho. Eu faço três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Então, gente. Eu não vou ficar repetindo aqui, não. Eu vou adiantar aqui. Vou fazer as quatro carreiras no rosa bebê. E volto quando for dar início do outro lado aqui. No rosa bebê também. Só pra vocês irem acompanhando a sequência de cores. Prontinho, gente. Terminei as quatro carreirinhas desse lado, ó. Viu que terminou com o espacinho aqui. Sempre vai terminar dessa forma. Viro o outro lado e vou fazer também... Da mesma forma que eu trabalhei aqui, eu trabalho aqui. No rosa bebê, faço meu ponto alto falso aqui. Pego no espacinho e vou fazer meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho aqui, ó. Onde eu tenho o leque na cor verde. Faço os três pontos altos. Uma corrente. Próximo espacinho. Três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Então, aqui pra cada espacinho eu faço três pontos altos. Aqui no leque, na cor verde. Faço os três pontos altos. Uma corrente. Próximo espacinho. Três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, e o último eu faço aqui os três pontos altos, aqui dentro mesmo. Tento esconder aqui o nozinho. Depois eu ajeito. Faço os três pontos altos. E eu vou trabalhar dessa forma também. Quatro carreirinhos desse lado aqui, igual eu fiz esse lado aqui. É... Bloquinho, espacinho, bloquinho. E termino com o espacinho. Na cor rosa bebê, eu volto quando for iniciar outra cor aqui. Concluí aqui as quatro carreirinhas no rosa bebê. Quatro desse lado, quatro do outro lado. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou voltar com a cor cru. Desse lado aqui, onde eu tenho o cru, eu só vou trabalhar com o cru. Desse outro lado, que eu vou fazer o degradê. Então, aqui, ó. Nesse espacinho aqui do rosa bebê, sempre vamos começar nesses espacinhos aqui, ó. Quando a gente termina as quatro carreiras, né? Fica o espacinho aqui. Aqui, eu fiz o meu ponto alto falso. Você pode fazer duas ou três correntes. E dentro do espacinho aqui, eu faço mais dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Vou pro próximo espaço aqui. E faço o bloquinho. Uma corrente de separação. Aqui, no próximo espaço, na cor cru, faço três pontos altos. Uma corrente. Próximo espacinho. Faço os três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, faço os três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui, nesse espacinho, ainda na cor cru, eu faço os três pontos altos. Uma corrente. E aqui, eu vou trabalhar o rosa bebê. Os espacinhos. Três pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui, nesse último espacinho, eu faço os três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Subo uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E volto a trabalhar os espacinhos aqui. Dessa forma, eu vou fazer quatro carreirinhas. Nessa cor, né? No cru, faço três, quatro carreiras. Então, eu vou fazer quatro carreiras no cru desse lado. Quatro carreiras desse outro lado. Essa é a sequência. Então, quando eu fizer aqui, venho, vou fazer aqui as quatro carreiras. Aí, eu volto com vocês. Então, ficou... Fica aqui dessa forma. Quando eu concluir essas quatro carreiras, eu volto pra mostrar como ficou. E concluí aqui as quatro carreiras no cru. Ficou aí dessa forma. Vou virar aqui pro outro lado, na mesma posição. E vou fazer, começando aqui, mais quatro carreiras na cor cru. Então, da mesma forma que eu fiz lá. Venho aqui no espacinho. Faço meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. Venho pro próximo espaço. E faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Um espacinho aqui no cru. Faço três pontos altos. E eu vou concluir aqui essas quatro carreiras no cru. Porque eu acho que não tem mais necessidade de repetir. O jeito que a gente fizer de um lado, tem que fazer do outro. Na mesma cor. Aí, eu volto com vocês quando eu for dar início aqui à próxima cor. Que vai ser o rosa chá. Do outro lado aqui. Então, eu vou concluir aqui as quatro carreiras. Concluir aqui as minhas quatro carreiras no cru desse lado. E do outro lado também. Eu concluir quatro carreiras. Na cor cru também. Eu esqueci de falar, mas essa cor cru aqui que estamos trabalhando desse lado. Aqui é pra definir a nossa largura. Esse lado aqui da cor cru é a largura. Aqui o degradê vai ser o comprimento do tapete. Então, na cor cru eu vou fazer só mais uma faixa. Depois dessa cor que eu fizer o rosa chá aqui do outro lado. Aí, eu venho e faço mais uma faixa com quatro carreiras na cor cru. De cada lado. E aí, eu já vou definir a largura. Depois, vamos trabalhar só o comprimento do tapete. Aqui no espacinho, na cor cru, aqui tá a cor rosa bebê. Com a minha cor rosa chá, eu vou fazer o ponto alto falso. Você pode iniciar com três correntes. Chegar mais pro meio aqui. E eu não vou repetir essas faixas. Aqui na cor rosa chá, eu vou fazer mais quatro faixas de cada lado. Então, fiz aqui os meus três pontos altos. Faço uma corrente, venho pro próximo espaço e faço no próximo espacinho, né? Três pontos altos. Faço uma corrente aqui no espacinho do rosa bebê, faço três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. E eu vou seguir dessa forma, gente. Só vamos trabalhar os espacinhos. Todo espacinho que tiver, a gente faz três pontos altos e separa por uma corrente. Dessa forma, por quatro carreiras. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Só que agora, eu não vou voltar aqui a cada faixa. Eu vou fazer a faixa aqui no rosa chá desse lado, quatro carreiras. A outra faixa do rosa chá aqui do outro lado, quatro carreiras. Aí, eu volto pra fazer aqui a última faixa, trabalhando aqui a largura ainda. Uma faixinha desse lado, outra desse lado aqui. Voltando com as minhas faixas na cor rosa chá concluída. Olha só, gente. Quase nem percebe a cor, assim, aqui no vídeo. Mas, quando tirar uma foto, acho que vai ficar visível. Olhando assim, pessoalmente, fica mais visível a diferença de cor. Mas, tá quase o mesmo tom. E é essa a intenção mesmo. Do outro lado, também fiz as quatro carreiras. Quatro carreiras no rosa chá desse lado. Quatro carreiras no rosa chá desse lado. Trabalhando dessa forma aí. Aí, a gente vira agora. E vamos trabalhar aqui quatro carreiras na cor cru. Pego o meu fio aqui, dou duas laçadinhas na agulha. Você pode iniciar aí com duas ou três correntes. Aqui no espacinho, último espacinho da cor rosa chá, a gente faz o ponto alto falso. Nesse mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Uma corrente, vou pro próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Aqui, já trabalhando já na parte, na cor cru. Hoje, tem o cru aqui, ó. E eu vou seguir dessa forma. Eu não vou fazer essas quatro carreiras, porque é só repetição. Então, começamos aqui, finalizamos aqui, e vamos fazer quatro carreiras no cru desse lado. Mais quatro carreiras aqui desse outro lado. Na cor cru também. E aí, vamos sinalizar a largura do tapete. Vou trabalhar só essas faixas aqui no cru agora, e defino a largura. Então, gente, concluí aqui o lado que eu tava trabalhando, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras no cru desse lado, e uma, duas, três, quatro carreiras no cru desse lado. Aqui vai ser a largura do nosso tapete, essa parte cru. Então, deixa eu medir aqui. Eu tá com 39 centímetros. Depois que eu fizer o bico, ele vai chegar aí a uns 45 centímetros, eu imagino. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar só o comprimento. Vou trabalhar o rosa chá, quatro carreiras no rosa chá desse lado. Não, só desse lado agora. Quatro carreiras no rosa chá. É, aqui, ó, nessa cor. Ele vai subir aí um tonzinho. Vai ficar um pouquinho mais escuro que esse, né? Então, quatro carreiras no rosa chá. Vou fazer um lado primeiro, e depois eu venho pra mostrar a vocês como ficou. E faço aqui o outro lado com vocês, pra concluir o tapete, né? É repetição. Só trabalhar esses dois lados agora. Esse e esse aqui. Então, eu vou dar uma adiantada e volto aqui pra mostrar como ficou. Gente, como eu expliquei aí no começo do vídeo, eu tô aqui trabalhando... Já fiz um quadrado, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, no rosa chá escuro. E do outro lado a mesma coisa. Por aqui eu paro, quando eu tiver nesse rosa chá escuro. E deixo esse aqui reservado. Porque agora, já fiz aqui as quatro carreiras do rosa chá escuro desse lado. E agora, eu vou fazer desse outro lado com vocês. Quatro carreiras. Quando eu tiver na quarta, for fazer a quarta carreira... Aí, eu pego o outro e vou fazer emendando esses dois quadrados. Então, dou as duas laçadas na agulha. Venho aqui, ver se a florzinha tá pelo direito. E aqui no espacinho, eu vou pegar e vou trabalhar aqui da mesma forma. Aqui, eu faço três pontos altos. Iniciei com um ponto alto falso, você pode iniciar com duas ou três correntes. E depois, trabalho mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. Faço três pontos altos no próximo espaço. Uma corrente. No próximo espaço, faço três pontos altos. Então, aqui, pra todos os espacinhos que eu tenho aqui, de uma corrente agora, e aqui também no cru, eu trabalho três pontos altos. E vou separando com a corrente. Vou adiantar um pouco aqui. Olha só, gente. Eu adiantei aqui. Fiz três carreiras no rosa chá escuro. Porque é só repetição, né? Já sabemos como que tem que trabalhar de um lado e do outro. Então, aqui, eu fiz a terceira carreira do rosa chá. Agora, essa quarta carreira, eu vou fazer emendando com vocês. Eu vou pegar o outro quadrado. Aqui, eu vou virar do lado que eu vou trabalhar. Que era a quarta carreira que eu ia trabalhar. Então, aqui tá pelo avesso. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro quadrado. Deixa eu virar aqui, ó. Pra vocês entenderem. Vou pegar aqui. Aqui tá pelo avesso. Então, eu tenho que colocar o outro pelo avesso. Qualquer lado aqui, ó. Desde que tenha o... Que seja o rosa chá, né? Desde que esteja virado pro rosa chá. Não pode tá assim, ó. Tem que tá assim. Rosa chá com rosa chá. Então, a florzinha aqui tá pelo avesso. E quando a gente junta assim, ó. Pra trabalhar a emenda. Vai ficar aqui o direito com o direito. Então, eu pego aqui. Deixo o outro lá esperando pra fazer a emenda. Aqui, se fosse pra continuar a carreira, sem emenda, eu ia fazer três correntes. Mas, agora eu faço assim, ó. Vou deixar a câmera um pouquinho mais longe pra ver se vocês conseguem ver. Duas correntes. Aí, lá no outro espacinho, eu vou fazer aqui, ó. Pegar no ponto alto aqui. E vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro do espacinho, eu faço um ponto baixo também. Aí, agora, eu vou trabalhar a cor rosa chá. Que falta completar a quarta carreira, né? Então, aqui no espacinho, eu faço três pontos altos. Agora, eu vou baixar aqui. Aqui é igual... A gente faz a emenda de quadrado mesmo, né, gente? Então, pra não errar, ó. Aqui, eu vou fazer ponto baixo no próximo espacinho. No outro que tá aqui esperando, no outro quadrado. Dou a laçada na agulha, volto aqui pro rosa chá. E faço três pontos altos. Vou pro próximo espacinho aqui do outro quadrado. Aqui, eu faço ponto baixo. Venho aqui e trabalho três pontos altos aqui na cor rosa chá. No quadrado que tá aqui esperando, eu vou no próximo espacinho e faço a emenda com ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma aqui, ó. Vai ficar dessa forma aí. E vamos continuar. Fiz o ponto baixo aqui no outro quadrado, volto aqui no primeiro que tá na minha frente e faço no espacinho três pontos altos. Vou no quadrado de trás, no espacinho seguinte, faço ponto baixo. Cuidado pra vocês não pularem nenhum espacinho. Aqui, no da frente, faço três pontos altos. No quadrado de trás, no espacinho aqui, ponto baixo. Sempre olhando pra ver se não tá pulando os espacinhos. Nesse, da frente, três pontos altos. No quadrado de trás, no próximo espacinho, ponto baixo pra fazer a emenda. No da frente, três pontos altos. Eu vou dar uma adiantadinha aqui e volto pra finalizar com vocês. Mas vai ficar dessa forma aí. A gente trabalha emendando aqui, igual fosse um square aí de florzinha, de emenda normal mesmo. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui e volto com vocês. Olha, gente, tô chegando ao final aqui com minha emenda e olha só como que tá ficando. Aí, eu deixei o último espacinho pra fazer com vocês. Então, junto de novo os dois. Juntei aqui, um na frente, outro atrás. Vou trabalhar o último espacinho aqui, ó. De trás, o penúltimo, né? De trás, fazendo ponto baixo. Venho na frente e faço... Um ponto alto. Três pontos altos. A linha ficou pra trás, tá atrapalhando aqui. Três pontos altos aqui, nesse último espacinho aqui, ó. Fiz os três pontos altos, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, o começo, eu vou fazer um ponto baixo. O começo, o último espacinho. Um ponto baixo. Vou pegar aqui nessa segunda corrente das três que eu fazia pra virar. Nessa segunda corrente, eu faço outro ponto baixo. E eu finalizo aqui, ó. Pegando a segunda corrente e fazendo um ponto baixo. Aqui, eu corto o meu fio, ponto baixo não, gente, perdão. Deixa eu fazer de novo pra vocês entenderem. Fiz dois pontos baixos no espacinho de trás. E pra finalizar, aqui onde eu iniciei com duas correntes, eu pego na segunda corrente e faço um ponto alto. Aqui, concluímos a nossa quarta carreira fazendo a emenda com o outro quadrado. Aqui, eu corto o fio e agora, vamos trabalhar só o comprimento. Unir aqui os dois quadrados, ó. Deixa eu mostrar aqui de outro jeito, pra vocês verem. O espaço aqui é curto. Então, aqui, ó. Tô dessa forma. Aí, ó. Depois, a gente arremata esse aqui. E eu vou mostrar aqui, levantar pra vocês verem como que ficou. Então, a nossa passadeira aí, pra ficar com um metro e vinte aproximado, vai ficar dessa forma. Aqui, eu fiz a emenda. Rosa chá escuro com rosa chá escuro. Aí, ficou essas três cores, porque não tem como eu aumentar aqui e mexer mais, porque... Senão, vai aumentar a largura. Então, tem que ser dessa forma aqui pra dar certo. Se eu fizer mais no cru aqui desse lado, mais do outro lado, vai ficar muito largo. A não ser que você queira uma passadeira bem larga, né? E aqui, nós vamos trabalhar agora o comprimento. Da forma que trabalhamos o tapete. Quando paramos aqui no rosa chá no tapete, fizemos uma alva. Quatro carreiras no malva e quatro carreiras no bordô. Aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Seis carreiras só pra tentar chegar aí no comprimento de um e vinte. Então, eu vou trabalhar seis carreiras no malva. Que é essa cor aqui, ó. A próxima. E do outro lado, seis carreiras aqui também no malva. Só o comprimento agora. E depois, quando eu terminar, a gente vai trabalhar em volta fazendo o bico. Então, duas faixas agora. Seis no malva, seis no bordô. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Seis no malva, seis no bordô. Eu vou só dar o início aqui, porque não tem erro, né? É só bloquinhos. Eu tenho que fazer seis carreiras no malva. Então, eu vou seguir subindo aí os bloquinhos até atingir seis carreiras. Se terminar assim, ó. Com um espacinho. Por isso que eu tenho que fazer, ao invés de aumentar só uma carreirinha, eu tenho que aumentar duas. Porque eu preciso terminar com um espacinho pra formar o canto lá, os leques no final. Então, bora dar início aqui. Só trabalhando o comprimento. Eu vou dar início aqui com a comalva. Faço duas laçadas na agulha. E aqui no espacinho, eu vou fazer o meu ponto... Não deu certo. Duas laçadas na agulha. Pra fazer o meu ponto alto falso, você pode fazer duas ou três correntes. Então, faço o meu ponto alto falso. Nesse mesmo espaço, mais dois pontos altos. Uma corrente. Nesse mesmo espaço. Nesse próximo espaço, né? Três pontos altos. Uma corrente. Aqui, como é só repetição, gente, eu vou fazer aqui e mostrar como ficou essas faixas pra vocês. Mas aqui desse lado, eu vou fazer seis. E do outro lado, também seis na comalva. Depois que eu fizer as seis carreiras no malva, faço as seis carreiras no bordô de um lado. Seis carreiras no bordô do outro. Aí, eu volto pra fazer o bico com vocês. E mostrar aqui como ficou. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Fiz seis carreiras no malva, seis carreiras no bordô desse lado. Aqui onde a gente fez a emenda, fez do outro lado. Então, aqui vai ficar pelo avesso. Onde fez a emenda, fica dessa forma aí. E aqui, do mesmo jeito. Seis carreiras no malva, seis carreiras no bordô. Agora, nós vamos trabalhar o bico desse tapete. Tapete não, gente. Passadeira. Por aqui é sempre confusão. Lado direito. Me baseio aqui pela florzinha pra não... Vou pegar aqui nesse canto. Que é a lateral menor aqui, ó. Pra fazer com vocês o outro, só pra não ter dúvida. Aí, depois eu sigo trabalhando até finalizar. Sem gravar. Olha só. Não arrematei, porque agora eu tô com pressa. Que eu tenho que enviar essa videoaula. Vou fazer o meu ponto alto falso aqui no espacinho. Vou fazer duas correntes. No mesmo espaço, faço de novo um ponto alto. Duas correntes. Tá desfocando, né? Duas correntes. Mesmo espaço. Mais um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. Então, vou ficar aqui nesse espaço. No canto. Com um, dois, três, quatro pontos altos separados aqui, ó. Por duas correntes. Agora, eu vou pro próximo espaço aqui. E vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Próximo espacinho. Um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. Então, aqui nos espacinhos de uma corrente, eu faço o V. Que é um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, vou adiantar um pouquinho aqui pra fazer esse canto aqui de novo com vocês. Trabalhei aqui os meus Vzinhos. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto no mesmo espaço. Cheguei aqui no outro espacinho. No último espacinho aqui do canto. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Um ponto alto. Duas correntes. Mesmo espaço. Um ponto alto. Duas correntes. De novo. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. Então, vou ficar com quatro pontos altos separados por duas correntes. Aqui, ó. Vou seguir trabalhando aqui, ó. Na lateral aqui vai ter alguns bloquinhos que vão estar deitados, né? Então, vamos seguir trabalhando sem fazer corrente de separação. Um ponto alto. Duas correntes. Mesmo espaço. Um ponto alto. Próximo espaço. Um ponto alto. Duas correntes. Mesmo espaço. Um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo aqui com vocês. Até chegar aqui onde eu fiz a emenda. Aqui eu faço com vocês. Cheguei aqui onde eu fiz a emenda. Onde ficou dois espacinhos. Tá vendo? Aqui eu vou fazer um Vzinho aqui. Depois eu arrumo isso aqui. O Vzinho aqui. Um ponto alto. Duas correntes. Nesse mesmo espacinho. Mais um ponto alto. Aqui no outro espacinho eu vou fazer o V também. Um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço. Mais dois. Mais um ponto alto. E vou seguir trabalhando aqui os Vs. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, aqui ó. Na emenda. Vai ficar dessa forma. Eu vou concluir aqui. Vou dar uma adiantada também, né? Na penúltima carreira. Que vai ser só de bloquinhos. Aqui nesses Vzinhos. Eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos na cor cru. A próxima carreira. Então, aqui no canto. Só pra adiantar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Aqui no canto. Onde eu tenho uma, duas, três correntes de separação. Na primeira eu faço três pontos altos. Aqui no meio. Na segunda. Na segunda corrente, né? Onde tá o Vzinho do meio. Eu faço o leque. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. E nesse aqui, eu faço um bloquinho com três pontos altos. Separando com uma corrente aqui. Então, eu volto no finalzinho pra fazer um pouquinho com vocês essa carreira. Mas vai ser de bloquinhos a próxima. De três pontos altos. A cor cru. Pessoal, gente. Tô finalizando a passadeira. E tem uma música aí no fundo. Tomara que não atrapalhe. Aqui, ó. Finalizei a de Vzinho. E depois, eu vim fazendo a de, no cru, de bloquinho. Tá vendo? Pra cada Vzinho aqui, eu trabalhei três pontos altos e separei com a corrente. Aqui onde eu tinha aqueles pontos altos, nas duas primeiras correntes, eu fiz três pontos altos. Na segunda, eu fiz o leque. Três pontos altos, duas correntes. Mais três pontos altos no mesmo espaço. E aqui, no terceiro, eu fiz três pontos altos. Separando sempre com uma corrente. Vim fazendo. Deixei essa parte aqui pra fazer com vocês. Pra não ficar dúvida, né? Então, vamos lá. Trabalho aqui o último espacinho da lateral. Três pontos altos. Uma corrente. Aqui, ainda tem mais um espacinho. Esqueci. Faço os três pontos altos aqui no Vzinho. Uma corrente. Vamos ver. Chegamos no canto, onde tem os quatro pontos altos. Aqui tem uma, duas, três correntes de separação, né? Duas pra cada ponto, separando. Então, aqui na primeira, eu faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Aqui, na do meio, eu faço o leque. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui, opa, no mesmo espacinho, eu faço mais três pontos altos. Tá desfocando. Mais três pontos altos. Faço uma corrente de separação. E aqui, na próxima e última, eu faço os três pontos altos. Na última aqui do canto, né? Onde eu fiz no canto. Aí, eu vou seguir a lateral aqui, ó. Deixei a lateral menor pra fazer. Pra cada vezinho, eu vou fazer três pontos altos. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Então, no canto, vai ser dessa forma. E voltei aqui pra fazer o biquinho com vocês. Vai ser igual essa carreirinha aqui, ó. De V. Só no canto que vai mudar. Aqui, onde eu tenho o leque. Eu vou fazer dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Volto aqui. E faço o meu picô. No mesmo espaço, faço dois pontos altos. Então, o nosso canto vai ser assim. Dois pontos altos, um picô com três correntes, mais dois pontos altos. Aqui no espacinho, os espacinhos, eu vou trabalhar o V. É um ponto alto, três correntes. Volto aqui no ponto alto, pegando nas duas alcinhas aqui. Faço o ponto baixo, formando o picô. Nesse mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Fica dessa forma. Vou pro próximo espaço, faço um ponto alto, subo três correntes. Faço o picô. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Subo três correntes. Volto aqui, ó. E passo a agulha entre as duas alcinhas. Faço um ponto baixo, formando o picô. Volto no mesmo espaço, um ponto alto. No próximo espacinho, um ponto alto. Três correntes. Volto aqui, ó. Passando entre as duas alcinhas, a agulha. E faço aqui um ponto baixo, formando o picô. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, aqui, vai ser dessa forma. Só vai mudar no canto, que eu vou fazer esses dois pontos altos, o picô, mais dois pontos altos. O resto dos espacinhos, eu vou fazer um ponto alto, um picô de três correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, agora, eu vou finalizar aqui esse bico e volto pra mostrar essa passadeira concluída. Ó, gente. Passadeira finalizada com sucesso. Medida, 1,17. 1,17 por 45. Quase que deu 1,20, mas tá aí um tamanho bom. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a videoaula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. O peso dela ficou com 670 gramas. E é isso. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixem aí seu like. Compartilhe com mais pessoas pra que chegue a mais pessoas. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau.